Ocado recupante, que o sol da liberdade vai escutar E todo o céu da pátria nesse instante Se eu tenho essa igualdade Conseguimos conquistar com braço forte Em seu sereno, ó liberdade Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil, sonho intenso, raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu corvoso o céu, risonho e líquido A imagem do cruzeiro resplandece Estilante pela própria natureza Espera o esporte em parte do colosso Se meu futuro espera essa grandeza Terra adorada Em meu Brasil, é sul, é sul, ó pátria amada Os filhos desse sol, é sul, é sul, pátria amada O Brasil, é sul, é sul, é sul, é sul Obrigado.